e está marcando falta sobre o argentino o usamento do leonardo mora fábio luciano na grande área angelin e subiu tentou cortar de cabeça leandro cavalo ficou com a bola anderson passa mal leonardo mora recupera tocou no fábio luciano clareou o pé direito preferiu trabalhar no marcelinho paraíba marcelinho paraíba fez o levantamento angelin o do flamengo o do angelin número 4 um passe de marcelinho paraíba e é uma das duas repetições que nós acompanhamos impressão até que o bom chegou a tocar nessa bola dominou com categoria trabalhou no marcelinho paraíba o luizinho everton leonardo mora fez o levantamento pro ibson arrumou para o marcelinho dominou o marcelinho tentou chutar bateu bonito gol do flamengo gol do flamengo gol do flamengo de pé em pé o ataque do flamengo foi tocando envolvendo até a finalização exata de marcelinho paraíba para fazer o segundo gol rubro negro e o segundo dele com a camisa do flamengo no brasileiro aos 40 minutos o flamengo que tem uma aposta de bola está envolvendo tem o domínio chega ao segundo falcão leiton xavier faz o giro carrega leva o time do figueira a bola espirrou ficou com rafael bateu bonito gol do figueirante rafael coelho número 7 acertou um foguete de fora da área fabio luceno na frente dele o bruno salta chega me parece a resvalar com as pontas dos dedos da bola e é gol do figueirense o bruno que foi contestado depois de um dos gols do flamengo pelo maurício de fora da área pelo fluminense vai ter que conviver com cobranças olha o sambuessa levantou para o marcelinho de cabeça chegou tocando o goleiro defendeu a volta o toque gol o do flamengo leonardo o 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 Tadeu tentou fazer o giro. Trabalhou mais atrás no Jairo. Devolveu para o Tadeu. Fez o giro. Levou para o pé esquerdo. Que bonita jogada. Gol! Do Figueirense! E é de Tadeu. Número 18. Aos 47, meio diminui. Jogada individual. E o lance do Tadeu. Ganhou do Jairo. Tocou extrema categoria. E a finalização foi perfeita. No canto baixo esquerdo do Bruno. A tendência é que o jogo termine assim. 3x2. Mas ele certamente conseguiu. A sua titularidade para o próximo jogo.